Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. Um homem acaba de morrer atropelado por uma moto na avenida Figenio Salles, conhecida como V8. O trânsito ficou um pouco lento e a polícia já foi acionada no local do acidente. E o suspeito de tráfico de drogas foi executado e a mãe e o filho dele também foram alvejados durante um atentado ocorrido na rua Marechal Rondon, no bairro Alvorada 1, na noite deste sábado. E a Mega Sena acumula e pode pagar 44 milhões de reais nesta terça-feira. E a Mega Semana das Férias terá três sorteios. Nenhum dos apostadores acertou as seis dezenas do concurso que aconteceu neste sábado. Eu sou a Seymour Monique, do Portal Norte de Notícias. Eu sou a Seymour Monique, do Portal Norte de Notícias.